Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de fabricação de bijuterias aqui do canal. Gente, e hoje eu preparei uma videoaula muito bacana pra vocês, com esse modelo de colar aqui, que ele é maravilhoso, feito com argolas no pontinho de macramê. Quero mostrar pra vocês aqui os detalhes, as laterais. Gente, essa peça fica muito linda. Ele é regulável, ó, feito com um fio só e dá pra gente decorar de diversas formas. Você aprendendo essa técnica, você pode também fazer brincos com essas argolas de macramê, que fica muito, muito lindo. Se você, assim como eu, também ama bijuterias, quer aprender técnicas de produção de bijuterias pra fazer suas peças pra usar ou pra vender, fica aí comigo até o final do vídeo. Se você chegou agora e ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal, que aqui eu posto dicas de fabricação de bijuterias todo domingo ao meio-dia. Deixe seu like no vídeo e no final deixe um comentário, que eu sou muito grata e amo o carinho de vocês. Então, vamos lá pra nossa videoaula de hoje. Já aqui na nossa bancada, eu quero mostrar pra vocês a listinha de materiais que eu estou utilizando pra fazer esse modelo de colar. Só lembrando que todos os materiais podem ser substituídos e você pode usar o que você tem acesso aí, tá bom? Então, vamos lá. O fio eu estou utilizando 2,90 metros. Esse fio é aquele fio coreano ou fio super encerado, gente. Esse aqui, ó, eu utilizo bastante ele, em várias cores. Ele tem 1,5 milímetros, tá? Pode também ser feito com outros fios ou cordões, como fio rabo de rato, aquele fio de seda, né? O fio de cetim, fios de algodão, cordas náuticas fininhas. O que você tiver acesso a esse colar, ele fica bonito. O que vai alterar? Dependendo da grossura do fio e do tamanho da sua argola, o tamanho, né, que o comprimento do fio pode ser que você precise de um pedaço maior ou menor. Só isso que muda, tá bom? A argola que eu estou utilizando é uma argola de madeira. Ela tem 40 milímetros ou 4 centímetros. Aqui na régua, ó. Quando a gente coloca assim, ó. Ó, ela vem do zero até o quatro, tá? Pra esse modelo exato. Mas eu já fiz esse colar com argolas menores. Um pouquinho maior também dá certo. Se você for fazer brinco, pode ser argolas bem pequenininhas. Tudo fica bonito. Vamos botar a nossa criatividade em ação, né, meus amores? E a continha? Eu tô utilizando aquela conta oval que eu gosto bastante. Uso muito aqui na minha produção. Ó, ela tem 3 centímetros ou 30 milímetros aqui no comprimento. E 20 milímetros aqui, ó. Na largura, tá? Ou 2 centímetros. Estou utilizando esses disquinhos aqui também, ó. De resina plástica que eu já utilizei em vários outros vídeos aqui do canal. Ele tem, ó. 20 milímetros também, ó. Aqui, tá vendo? Aqui você já aprende também, ó. Medir seus materiais. Se você tá entrando agora no mundo da bijua, ó. A gente já tira as medidas juntos aqui, né, meus amores? E aí, gente. Eu tô utilizando também essa continha de ABS de furo grande. Que eu utilizo muito ela pra fazer regulagem de colar. E hoje eu vou utilizar ela entre aqui um disquinho e outro, tá? Então, de materiais. É isso que nós precisamos. Vou precisar do auxílio do meu isqueiro aqui, do meu maçarico. Tesoura. Um pedacinho de nylon pra me auxiliar também. E alicates de produção de bijuteria também só pra auxiliar se precisar, tá bom? Só pra quem tá começando agora, ó. Os alicates básicos pra produção de bijuteria são esses três aqui. Corte, ponta fina e ponta chata. Vamos precisar também de um pouquinho de cola só pra nos auxiliar. Então, agora, vamos pra montagem do nosso colar. Eu vou com vocês aqui, gente, por etapas pra ficar bem esclarecidozinho pra vocês, tá bom? Talvez esse vídeo ele fique um pouquinho mais longo. Mas essa peça vale muito a pena aprender pra gente diversificar aí as opções de colares pra gente mostrar pra nossas clientes ou pra usar. E também, você pode usar essa técnica, como eu falei, pra fazer seus brincos. Pra começar, você vai pegar o seu fio aqui, dois metros e noventa, pra esse tamanho de argola. E você vai fazer aqui, ó, dobrar ele. Não ao meio. Você vai pegar a ponta dele, vai dobrar aqui, gente. Eu tô dobrando pra minha direita, né? O fio tá aqui, eu peguei a ponta e voltei ela aqui pra minha direita, ó. A menorzinha tá aqui, ó. Tá vendo? A grande tá aqui pra dentro e a menor tá aqui. E aí, eu faço essa dobrinha, ó. Seguro aqui, venho na régua. E eu tô medindo aqui, ó, cinquenta e dois centímetros. Pode ser cinquenta e cinco, sessenta, dependendo do tamanho da sua argola. Essa ponta aqui, menor, ela vai ficar fixa, tá? A gente não vai trabalhar com ela agora. Ela vai ficar fixa, a gente vai fazer o macramê com a ponta maior. A que sobrou aqui, ó, pro lado do meu corpo, aqui pra dentro, tá bom? É essa que a gente vai usar pra fazer os nossos pontinhos. Agora, eu pego a minha argola. Onde eu fiz a dobra, eu passo aqui dentro. Tá vendo aqui, ó, que ficou essa laçadinha. Passo aqui dentro, apoio, por dentro aqui, ó, do buraquinho, eu venho e pego o fio completo. As duas pontas, a maior e a menor. Aqui, gente, ó, tá dando pra entender? Ó, eu puxo tudo pra ela sair tudo aqui por dentro. É aquela laçadinha que a gente dá... A gente usa muito, né, essa laçadinha nos nossos artesanatos. Pronto, gente, eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Aperto, ó, a pontinha menor que eu medi, ó, tá vendo ela aqui, ó? Tá pra lá, ela vai ficar, eu não vou mexer com ela agora, eu vou usar só a grande. Feito isso aqui, agora, o que que a gente faz? A gente vai fazer isso, olha, gente. Aqui, ó, dei uma voltinha e prendo aqui, ó. Aqui embaixo. A gente vai trabalhar prendendo embaixo, prendendo em cima. Prendendo embaixo, prendendo em cima, tá bom? Então, primeiro, eu prendo aqui embaixo, venho por aqui por fora, ó. Prendi aqui, ficou uma laçadinha assim, tá vendo? Venho aqui por baixo, por dentro, e pego essa pontinha que ficou aqui, ó. Tá vendo, gente? A ponta grande, ó. Eu puxo ela aqui por dentro, tá vendo? Ó. Venho e puxo ela aqui por dentro. Se você não conseguir pegar agora, não se preocupe, meu amor, fica tranquila, que eu vou repetir esse processo várias vezes. E você vai conseguir fazer essa peça, vai valer a pena, tá bom? Ó, fiz aqui o meu primeiro laço. Vocês observaram que eu botei pra baixo, né? O meu primeiro, vim aqui, ó, e peguei aqui por dentro, certo? Agora, olha aqui, gente, já ficou o primeiro pontinho. Ó, ficou assim. Olha, gente, fiz o primeiro pra baixo, agora, eu vou prender em cima, tá? E vou fazer a mesma coisa. Ó, em cima da minha argola, apoiei aqui meu dedo. Venho agora, o mesmo processo que eu fiz de baixo pra cima, eu vou fazer de cima pra baixo, ó. Vou colocar meu dedo aqui, e vou pegar, ó, por dentro aqui a ponta do meu fio e passar aqui, ó. Fazer bem devagarzinho. E aí, gente, como eu falei pra vocês, ó, no começo o nosso fio tá bem longo, então, dá mais um trabalhinho, nada demais. Olha, gente, aí eu puxo e vou apertando, ó, puxei. Agora, por baixo, mesma coisa. Ó, gente, dou aquela voltinha, por baixo, eu venho e pego, ó. Pego a ponta grande, puxo. Puxo, ó, toda a ponta, ó, e aperto. Cês tão vendo que começou a formar aqui, ó, o macramê, tá vendo, ó? Ele começa a se formar. A mesma coisa agora. Por cima, ó, por cima, vou aqui, pego aqui por dentro, puxo. Ó, aperto, a gente vai sempre apertando pra ir ajustando. Agora, por baixo. Por dentro aqui, ó, venho por fora. Aqui, ó, e pego a ponta e puxo. Gente, todo o processo é esse aqui. A gente só precisa entender bem o começo, porque depois é só repetir o processo, tá? Só lembrando que eu comecei, o primeiro ponto eu dei pra baixo, aí pra cima, pra baixo, pra cima. E assim até o final, vamos lá. Ó, pra cima. Aperto. Por baixo, ó. Prendo aqui. Por baixo, aqui, ó. De baixo pra cima, venho, pego a minha ponta. E aperto. Olha, gente, vai se formando aqui, ó, e vai cobrindo a nossa argola com os pontinhos de macramê. Né? Vai ficando lindo. Ficou esse botãozinho aqui, ó. O próximo ponto você faz por cima, ó. Segura em cima, pega de cima pra baixo aqui por dentro, a ponta do fio. É só você ir revezando dessa forma que vai ficando mais fácil. E aí, agora, apertou, é pra baixo. Mesma coisa, ó. De baixo pra cima, pega aqui por dentro a ponta do fio. Ó, você formou mais um botãozinho. E vamos seguir o nosso processo, ó. Por cima. Essa daqui, gente, é a primeira etapa do colar. Depois, a gente vai pra etapa de colocar as continhas, que também tem uma técnica. Porque, dependendo da conta, senão, você não vai conseguir passar ela pelo furinho, porque são duas pontas razoavelmente grossinhas, né? E aí, essa dica, ela vem acompanhada de uma outra dica, que é você observar a conta, como eu falei. Pode ser qualquer fio, desde que caiba no furinho que você vai decorar a sua conta, tá? Então, mas fica aí comigo, vamos fazendo aqui, que eu vou explicando pra vocês no decorrer da nossa videoaula, tá bom? E aí, eu já falo pra vocês também por quanto que eu vendo aproximadamente esse modelo de colar, dependendo dos materiais, né? Eu já vou deixar aqui a dica pra você também, tá? O fio já vai encurtando, então, vai ficando mais fácil da gente trabalhar, né? A ponta já não tá tão grande. E aí, vai facilitando. Se vocês quiserem o brinco, utilizando essa mesma técnica, é só deixar pra mim aí nos comentários, tá bom? Que aí, eu já venho com uma próxima videoaula ensinando pra vocês como fazer brinco, assim, de argolas cobertas por macramê. Fica muito lindo também. Aqui, gente, como vai ficando, ó, já estamos na metade da nossa argola coberta. Vou continuar fazendo aqui, e aí, já a gente vem finalizar a nossa peça, tá? Tá? Pronto, meus amores, olha, já estamos quase finalizando a nossa argolinha, ó. Olha como ela fica linda. Agora, eu vou fazer esses últimos pontos bem devagarzinho, só pra reforçar com vocês, tá bom? Pra garantir que vocês vão conseguir fazer essa peça. Mas, lembrando, qualquer dificuldade, você volta o vídeo, pausa, faz que você vai conseguir, tá bom? Não é difícil, não. Olha, ficou aqui, ó, o botãozinho, aqui, ó, segura aqui em cima, passa seu dedo por aqui, e ele entra aqui, ó, por dentro da argola pra você pegar a ponta do fio. Pegou, puxou, ó, vem, aperta. Agora, você vai fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário. Você vai prender embaixo, de baixo pra cima, você passa seu dedinho aqui, ó, pega a ponta do fio aqui por dentro da argola e puxa. Pronto, ó, fez mais um botãozinho, tá vendo? Mesma coisa, ó, de cima pra baixo. E agora, o último pontinho, ó, de baixo pra cima. A gente arruma ele aqui, ó. Olha, a gente fechou certinho aqui, ó. A emenda ficou aqui, não dá nem pra perceber aqui dentro, ó, tá vendo? Que fica certinho. Qualquer espessura de fio dá certo, gente, vai depender da decoração que você vai fazer pra passar aqui no furo, né? Mas, ele fica muito lindo esse colar, ó. Fio número um, rabo de rato, fio de algodão, tudo fica bonito. Coloridos neutros. Feito isso aqui, ó, tá vendo que ficou aqui certinho? O acabamento, ó. Aqui é onde a gente vai fazer a parte do pescoço. Sobram essas duas pontas grandes. Uma é a que a gente tirou a medida, né? Aqui a gente fez o macramê, ó. Ela sobrou um pouquinho maior aqui do que a outra. Não tem problema, a gente vai igualar, ó. Junta aqui as duas pontas, iguala. E vamos cortar. Aqui, ó, pra ficar as duas pontas iguais. Pronto, ó. Igualamos as nossas pontas. Vou medir pra confirmar com vocês quanto que ficou. As pontas ficaram com cinquenta centímetros, tá? Porque a gente mediu a mais, mas quando a gente dá a volta na argolinha, diminui um pouco. Então, ficou cinquenta centímetros de fio. Agora, gente, o que que a gente vai fazer? Nesse momento que a gente vai utilizar o nosso fogo pra selar e um pouquinho de cola, tá? Ó, eu vou pegar minha cola instantânea. Pode ser qualquer marca, gente. Eu uso essa daqui, eu gosto bastante, mas não tenho preferência. Eu compro a que está mais barato, tá? E aí, eu vou dar uma sujeirinha de cola. Gente, é muito sutil pra não ficar duro demais essa pontinha. É só pra gente fechar ela aqui pra poder facilitar pra passar dentro das contas, tá bom? Depois a gente vai abrir. Então, é bem pouquinho. É só mesmo, como eu falei, pra nos auxiliar. É uma técnica bem legal que eu uso aqui pra poder conseguir passar meus fios por dentro das contas que eu quero usar na minha produção. Ó, gente, juntou aqui, ó. Tá vendo, ó? É isso aqui que eu quero, é juntar essas pontas. Agora, eu vou cortar aqui assim pra tentar afinar essas pontas um pouquinho pra facilitar mais ainda que ela passe. E aí, a gente vem e queima. Ó, gente. A gente tá fazendo o quê, Vânia? A gente tá fazendo uma pontinha pra facilitar, pra que passe as nossas continhas decorativas pra cá, né, meus amores? Por isso que eu falo pra vocês, a gente vai usando a criatividade, vai fazendo testes e vendo o que funciona melhor, né? Então, gente, agora eu vou precisar, ó, de um pedacinho de nylon. Qualquer nylon que você tiver aí, nylon de pesca, nylon qualquer. Tá? Eu tô usando aqui o de 40. Vou pegar aqui um pedacinho de 15, 20 centímetros, mais ou menos. Ó, cortei aqui um pedacinho de nylon e vou passar ele, ó, aqui onde eu fiz essa emendinha, ó. Assim. Porque isso aqui vai me ajudar a passar minhas continhas. Feito isso aqui, vou passar minhas continhas. Na ordem que eu tô fazendo com essa cor, eu coloco primeiro aqui um disquinho verde, ó, gente. Segura aqui no nylon, ó, e ele vai passando aqui por dentro. Olha aqui, ó, ele ajuda a passar. Agora, vou colocar a minha continha de ABS de furo grande, ó. Se você não tiver, não coloca. Veja outra coisa que dá certo, deixa sem. É só pra decorar, gente. A gente usa o que dá certo, o que tem, né? Coloco ela aqui, passo pra lá. Aqui, ó, passou. Coloco o meu outro disquinho nas pontinhas do nylon, ó. Ele me ajuda a passar aqui as continhas, ó. Passa facilmente. E agora, a minha conta maior. Mesma coisa, passo as pontinhas do nylon. Seguro aqui pro lado, ó. Encontro aqui o furinho. Olha, gente, ó. Tá vendo? Encontro aqui o furinho. E vou passando. Olha, gente, no que eu puxo, ó. A ponta do fio já sai aqui do outro lado, tá vendo? Se a gente não fizer isso, pode até passar. Mas a gente tem que ficar girando, dá um trabalho. E às vezes, não dá certo. Então, essa técnica que eu tô passando aqui é uma técnica de ouro. Eu já mostrei em outros vídeos. E eu utilizo bastante pra me ajudar. Pronto, gente. Agora, é só puxar. Tudo pra perto. E pronto, ó. Aqui, o nosso colar já fica decorado. Olha que coisa linda, gente. Que ele fica. Fica maravilhoso, né? Agora, nós vamos pra última etapa do nosso colar. Que é fazer o fecho regulável. Porque sim, meus amores. Ele não vai metal no pescoço. É aquela regulagenzinha. Que se você não aprendeu ainda. Vamos com calma. Respira. Vamos fazer junto. Que agora você vai conseguir, tá bom? É muito válido aprender esse nozinho ajustável. Porque a gente tem a opção de vender pra quem gosta de cola curto. Pra quem gosta de cola longo, né? O mesmo colar, ele fica dois em um. E também, aquelas pessoas que tem alergia a metais, a bijuteria. Esse aqui, ó. Não vai nem o tipo de metal. Então, a gente aumenta aí as nossas chances de vender. E quem faz pra usar também, tem mais opções de uso, né? Vamos lá. Pego aqui, ó. As minhas pontas do fio que sobraram aqui, ó. E transpasso. Uma vai pra lá e a outra vem pra cá. Da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Vou pegar aqui, ó. Essa pontinha, mais ou menos aqui, aproximadamente 4 a 5 centímetros. Gente, eu vou fazer aqui, ó. Dobrar pra trás um pouquinho. Ó. Dobrar aqui pra trás. Tá vendo, ó? A pontinha, ó. Que eu transpassei, eu dobrei ela pra trás. Eu vou apoiar ela aqui, ó. Na outra ponta. Aqui veio. Da esquerda pra direita. Dei a dobrinha. E apoiei ela aqui, ó. Na minha ponta. Da direita. Vou fazer isso aqui. Aí, agora, eu vou voltar. É como se eu fosse fazer uma bolinha. Um ovalzinho, ó. Como se eu fosse fazer um ovalzinho. Gente, vou fazer bem devagar e tentar explicar o mais claro possível. E se você não conseguir fazer, você volta o vídeo, tá? Ó. Tô fazendo aqui um ovalzinho. Com essa pontinha que eu dobrei, ela ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Dar uma voltinha nela por baixo. De tudo. Ó, uma voltinha por baixo de tudo. Ela saiu aqui. Eu volto com ela de novo por cima de tudo. E vou pegar ela aqui, ó. Tá aqui essa bolinha? Eu vou pegar ela nesse cantinho de cá. Não na parte de lá, que é a parte do colar, não. A parte de cada bolinha. Ó. Aqui pro lado do meu corpo. Pra minha direita aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar essa pontinha aqui. Aqui, meu amor, ó. Puxo essa pontinha e tá aqui, ó. Aqui já é uma regulagem. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ele sobe e ele desce. Ó. Tá vendo? Já é uma regulagem. Aí, a gente pega o nosso alicate. Aperta um pouco pra não ficar aquele nó muito folgado. Corto essa ponta. E com o meu isqueiro, eu venho e selo a pontinha que eu cortei. E pronto. Fiz o acabamento de um lado. Vamos virar pra facilitar aqui o nosso trabalho. Olha, gente. Já fiz de um lado. Sobrou agora. É a ponta que veio aqui, ó. Ela foi pra lá. Que é aquela que a gente transpassou. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Segura aqui as duas juntas, né? Prendendo assim uma na outra. Ó. Dobro aqui a pontinha. Vocês estão conseguindo acompanhar, meus amores? Me digam aí nos comentários, tá? Eu sei que pra muita gente, não é todo mundo que tem facilidade. Tem gente que vai aprender de primeira. E tem gente que vai precisar treinar bastante. Não desista que você também vai conseguir, tá bom? Pronto. Prendi aqui. Voltei, ó. Com minha pontinha. Vou fazer aquela bolinha oval. Ó. Tá vendo? Ficou aqui a bolinha. É por cima, tá, gente? O fio do colar tá aqui embaixo. É por cima. Ó. Ó. Fiz isso aqui. Aí, por baixo aqui, ó. Eu vou pegar essa ponta. E vou dar uma voltinha por baixo aqui, ó. De tudo. Segurei. Prendi de novo. Ficou aqui a pontinha. Eu vou vir com ela de novo por baixo. E ela vai sair aqui, ó. Desse ladinho. O fio do colar tá pra cá. Ela vai sair nesse furinho aqui. Pego ela aqui por cima e puxo. Pronto. Pego meu alicate. Termino de apertar. Ó. Tá aqui a regulagem. A gente testa, ó. Regulagem ok. Corto a pontinha. E selo. Cuidado pra não se queimar. E tá aqui, meu amor. O nosso colar está pronto. Vamos às considerações. Eu sei, gente, que essa peça, né? Esse nozinho aqui. Ele pode ser um pouquinho difícil pra muitas pessoas. Mas a gente ama bijuterias. Nós amamos trabalhos manuais. E nem tudo a gente aprende de primeira. Então, a gente testa. A gente faz de novo. A gente pausa o vídeo. Volta. Assiste várias vezes. Muita coisa do que eu sei fazer hoje. Eu não aprendi de primeira. E o YouTube foi um professor pra mim, gente. Eu sou muito grata pelo YouTube. Porque eu aprendi muita coisa com pessoas que dão aula por aqui. Por isso que eu criei esse canal. Pra retribuir e agradecer tudo que eu aprendi por aqui. Então, não desista. Testa. Faz de novo o que você vai conseguir fazer. E pra usar o nosso colar regulável. É muito simples. Aqui pelos nozinhos que acabamos de fazer. Pra usar ele longo. Aqui, ó. Pra passar pela cabeça. A gente segura aqui os dois nozinhos. Empurra aqui, ó. Em direção um ao outro. Até eles ficarem assim próximos. Olha que ele fica bem longo. E aí, você passa pela cabeça. Ou orienta a sua cliente como usar. E pra encurtar, você vai puxar aqui, ó. Vai puxando. Encontrando esses nozinhos aqui pra próximo da conta. Vai regulando aqui, ó. Muito fácil de usar, gente. É um colar super versátil. Então, ele vem até aqui, ó. Ele fica curtinho, ó. E ele fica longo. É só fazer isso aqui, ó. E vai fazendo os ajustes conforme você ou sua cliente queira usar. Então, meus amores, me digam o que vocês acharam dessa ideia de colar. Gente, eu sou apaixonada por esse modelo. Ele é muito bom de venda. Fica lindo nos looks, tá? Quem faz pra usar ou pra vender vai gostar muito. Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Aqui estão algumas opções de cores que eu fiz pra minha loja, tá? Todos com essa continha oval. Porque eu compro ela em grande quantidade. Que eu trabalho bastante com essa continha. Nunca sai de moda essas cores também. Eu adoro e minhas clientes amam. Então, eu faço vários modelinhos de colares com elas, tá? Então, está aqui a ideia pra vocês. Você pode substituir tudo aqui, gente. A argola. Eu trouxe esse modelinho aqui pra mostrar pra vocês. Que se você não encontrar madeira... Ah, antes que eu esqueça. Onde encontrar essa argolinha de madeira? Gente, eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que eu comprei assim, ó. O pacotão com 100 unidades em lojas de aviamentos. Como eu falo pra vocês, eu compro muita coisa em lojas de aviamentos. E essas argolinhas de madeira que eu comprei nessas lojas também. Elas têm vários tamanhos, tá? E elas vendem também na unidade, tá? A maioria das lojas, inclusive, vende na unidade. Difícil loja, assim, que vende o pacotão. Tá bom? Mas tem, caso você queira. E aí, não tem argola de madeira. O que mais que pode usar? Trouxe como sugestão pra vocês, ó. Essas aqui, ó. Que eu faço brinco, eu faço várias coisas com elas. E também é uma excelente opção pra fazer esse modelo de colar, tá bom? Pra dar aí de dica pra vocês. Essas argolinhas de resina aqui também dá certo. Qualquer tamanho, o que vocês quiserem fazer. As contas também, vocês podem variar. E com relação aos fios, gente, ó. Esse aqui é o fio rabo de rato. Eu só tenho aqui o preto. Fica bonito no preto e qualquer outra cor que você queira. Esse aqui é o de dois milímetros, tá? O grossinho. Pode fazer com fininho também, que fica lindo, tá? Fica bem delicadinho. Esse aqui é aquele fio São Francisco. Esse aqui é o de quatro milímetros. Também dá certo, se você quiser fazer. Aí, você diminui o comprimento do fio, já que ele é mais grosso e vai encher a argola mais rápido. Essa daqui é aquela corda náutica. Ó. Então, de três milímetros também, também dá certo. Eu tô trazendo aqui como sugestão pra facilitar pra vocês, vocês não se prenderem a um único tipo de material. Como quem já tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu sempre procuro trazer o máximo de dicas possível pra poder ajudar vocês, né, meus amores? E com relação à dica de preço, gente, esse modelo de colar aqui, eu vendo ele a vinte e cinco reais, tá? Ele é um pouquinho trabalhoso, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo pra fazer. Se você faz muito, tipo, se eu tirasse um dia pra fazer trinta colares desse, o dedinho começa a ficar desgastado, fica doloridinho. Então, leva mais tempo e o nosso tempo também entra na precificação, né? Então, eu vendo ele a vinte e cinco reais na minha loja, se eu faço ele com argolinha menor, continhas menores, aí o preço diminui também. Vai do nosso custo e tempo de produção, né, meus amores? Todos os custos, não só do material. Custos fixos e custos variáveis. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo que eu falo sobre precificação, pra você que ainda não sabe precificar. É um vídeo que eu explico como eu coloco preço nas peças que eu fabrico pra minha loja de bijuterias. Tá bom? Então, meus amores, me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse modelo de colar. O que vocês acharam da nossa videoaula de hoje? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que a lista de materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Materiais que eu encontrar em lojas online. Eu também deixo os links pra facilitar pra vocês. Eu não vendo os materiais de produção de bijuteria, gente. Eu fabrico e já vendo as peças prontas. Inclusive, se você quiser adquirir peças comigo, né, as peças das bijuterias prontas. Vai lá no meu Instagram, que é o Vânia Santos Acessórios. É o mesmo nome aqui do canal. E aí, lá eu posto diariamente peças da minha loja. E aí, você pode comprar pra varejo, né, pra usar ou pra revender se você quiser comprar no atacado, tá bom? E o Instagram onde eu posto dicas de produção de bijuterias é o Instagram da fábrica, tá? É o Fábrica de Biju WS. Eu vou deixar pra vocês aqui também no vídeo, tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter lhe ajudado com mais dicas de fabricação de bijuterias aí pra você ganhar o seu dinheirinho, fazer renda extra. Ou, quem sabe, fazer da bijuterias a sua renda principal, assim como é pra mim. Tá bom, meus amores? Tenham todos uma semana muito abençoada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. O nosso canal tá crescendo bastante. Eu tô muito, muito grata por todo o apoio que vocês me dão. E tô feliz demais. Gente, cada depoimento lindo de vocês que estão produzindo, estão conseguindo fazer as peças, vender e ganhar seu dinheiro. E é isso que eu quero. Esse é o meu propósito. E eu tô muito feliz, tá bom, meus amores? Muito obrigada mesmo pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.